O chacaré da ousadia alegria Pera aí, deixa eu atualizar os... os NIC Nossa, veja É, o Miner Sense Beleza Olha pra debaixo, eu vou pegar o lado da cadeira Tá com medo Pô mano, você é alto pra caramba, eu sou mais baixo que você aí Tô de boa Ok, deixa eu arrumar aqui os... 3, 2, 1, GO! Teza Frex Teza Storm Tá 0 a 0 Acabou de começar o set Isso, caralho Vamo lá É, eu também Eu pedi pro comecinho pra arrumar o overlay Mas tudo bem É, como eu já falei antes assim, esses dois jogadores já... A gente conhece há muito tempo, né Eles são os dois melhores de Ribeirão Eles sempre estão sprintando Então a gente vai ver tipo uma levelchip já... Já amadurecida Já, os dois conhecem muito bem o gameplay um do outro É, e tal vez aí É interessante aí uma... Um vai ter que matar os dois É, é... Não, eu diria que é uma coisa boa Porque os dois chegaram bem longe, né Um dia eu tava te enfrentando a base final Mas não agora Eles podem te enfrentar, né Mas gente, vamo lá Ah, o Frex já deu um kick attack Back throw, que coisa seja Mas olha só a rápida reação Pegando a recovery É, voltando até o que não quiser Com o Frex Foi ali pra plataforma E voltou já com 1.000 ou 1.000 Com a primeira cena É, a gente vai ver Conflitos de play styles aqui, né Porque o Stormy é um jogador mais... Mais defensivo, mais paciente assim E o Frex não O Frex gosta de chegar Com vários pick ups E... É... É... É entrar... E com tudo... Aí ó... Que coragem Que churzinho Entrar, tudo correndo Ficando a voz de guerra Isso que é... Com criança É... Não, exatamente Olha só ele conseguiu pegar É, esse... É... É... Aquele... Aquele app smash É... É extremamente ativo Muito forte E... Inclusive A recovery do bichu Ela... Dá brecha pra isso Aquele stand Earth Box dele Quando ele sobe É... Inclusive É uma das mais fáceis De pegar 2 frames É... 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 Por exemplo De Inkling, né? Que é o personagem que eu jogo Seus disparos Às vezes... Na LED pega Então é... Uma situação... Nossa... E o Frex já... Começando... Não muito bem Essa primeira partida É... 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 E não só isso... O Stormer só tá... Desviando de tudo Que o Frex tá fazendo Hum... Tá... Só tá ganhando... De volta pro neutro No geral Assim... Hum... Ah... Não... Ele... Tentou punir com o Up Smash Mas... Tá muito longe É... 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 Eu acho também O Stormer tá... Mesmo se ele tivesse... Chegado assim... O Stormer tá muito longe Passou muito bem aqui perto É... De volta pro neutro Assim... É... O Frex tentando fazer alguma coisa acontecer Pelo menos tirar os primeiros toques Mas sim... Muitos sucessos Tem que ter um novo toque Nossa... É... Agora... É... É... Então... Se ele tá matando O cara tá... Tá alta a porcentagem Tem que ter um ano atrás, né? É... É... Agora... É... Mas... O Frex ainda confia no Ratinho E... É... E... Ainda tem os team longas Uuuuh... Olha só... Backyard Solid Assim... Matou ele lá... É... Agora o... Eu não tenho certeza Agora se o Frex vai querer Tocar com o personagem Se eu vou ter de chuva O... O Frex assim... Tem umas... Os deus sucessos Que eu não... Eu não vi ele usar em bracket Hoje... Mas... O Meta Knight é... O Meta Knight é... Ele raramente puxa em torneio Mas... É... 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 É uma... É... 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 Eu acho meio difícil Eu lembro que tipo... Ano passado... Ano passado... No documento de First Counter... É... Não... Mas pera aí... Peraí... Rolou... Rolou um fio aqui... Ah, saiu... No meu? O seu... Peraí... 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 Sério que você tá até agora, sem... 3, 2, 1, GO! Tá doido? Aqui que eu fude. Não, porque eu tô saindo aqui da... Dafe. Ah, não sei se eu não me engano. Eu não sei. Eu acho que tá escutando aqui, ó. Eles tão aqui, mudando aqui o tom. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa. Tá rolando. Galera, faz um favor, convim pra gente que tá ouvindo som dos narradores. Estamos fazendo as técnicas aqui. Quem fala é o Memo e o Luke Leal. Então vamos voltar aqui na partida agora. Perdão aí pelos problemas, vamos lá. Isso, vamos lá. Tá agora velho. E o... É o último campeão. É o campeão. É o campeão. É o campeão. O campeão. Não é o campeão. É o campeão. Eu acho que não estamos funcionando. Só pra gente guarde. Hum! Vai, 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 vai. Ai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Bem, amassado. Bem, é isso? Tá bom. Tá aí, só que tá funcionando. Beleza. Enfim, vamos atualizando aí. Tem que contar qualidades. Então, galera. Tão mexendo aqui um pouco no som. Vamos ver. Enfim. Tex virando aí a partida. É... Ah, então, beleza. É... É, é, vamos ver isso depois. Por enquanto, o escudo de reda, fala o tema, levou aí mais um stock do Bichu. Parece que eu tô entendendo que tá funcionando bem. O Terrestre também se ligou no jogo, né? Conseguiu fazer o jogo do Bichu funcionar mais nessa partida. É, aquele jogo que já deu, né? Eu tava indo bem nessa seguir, mas o Paulo tá funcionando bem. Uhum. Nossa, tá funcionando por baixo da saia, tá funcionando. Nossa, tá funcionando, mano. Nossa, tá funcionando, mano. Nossa, tá funcionando, mano. É, tá funcionando muito. É, eles tão... Tão jogando papuleira ali no Neuce. Agora sim, finalmente, tivemos um hit. Outro situação de as guardas. O Terrestre tá tentando investir naquela... Naquela as guardas, né? De teleporta. Tipo, o Neco demora mais tempo pra pegar a Egg que tá em teleporta. E o Dex... E o Dex... O que, García? É, o Terrestre olha por ti e escolhe a pé do Teatro. E o... E o Torme realmente não foi direto com a Egg, mas ele não ficou com a Egg. Aí sim... Segura o Teufre... É, esse é a minha opinião o esquema de Egg guarda palucena, né? Tê vê... Fica ali guardando a Egg e ver se ela vai pra ela ou não. E aí reage se ela for pra ela ou não, né? Pelo menos eu tô com o fato de ter... O E o Pex fez isso bem, né? Então a Palucena demora mais pra pegar a Egg. Tem o Dex, várias selecidades crivas. É, adaptação ali do choque também, né, preferindo não arriscar, voltou ali um pouco pra cima naquela agora um pouco, né, e depois pra trás, adaptando aí. Ó, muito boa! É, fado que a gente chegar aí, algumas semanas atrás aí eu não tinha vazado. Pois é. Só é, meu pessoal, tá muito legal, 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 tá muito legal. É, um gol, né, é, é, abusou o landing lag ali do super hack, voltamos agora, mais uma última estroque pra cada um. É, eu e o F-Nag, depende de nós fazer, eu falei que foi o F-Nag, na vez que chegar, eu vou totalizar, mas, sei lá, eu discordo, é o F-Nag. Ah, ali, ali eu acho que ele fez bem, só demorou um pouco, né, porque o F-Nag do Pichu, né, tem vários quadrados ativos, entendeu, ele fica por muito tempo ali, e como o Nag, ele só aqui, agora pô, sim, agora pô, né, o F-Nag, viu, 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 viu. É, ele só tem uma frente, um lugar de habilidade, o Paral tava aqui, ó, ó, opa, conforme do breakdance do Pichu. Na verdade, eu acho que ele caiu com o Pichu, ele tá com o Pichu, ele tá com a boleta, ele tá com o Pichu, 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 ele tá com o Pichu. É, o que que foi Pichu é a vitória do Pichu, é, o que é verdade é que o Pichu caiu aqui, time 2, e agora está instalado a pontuação. Vamos agora para o Pichu, 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 para o Pichu. Beleza, o Pichu baniu Battlefield e Host Story, eu acho, e agora nós estamos lá para o Pichu, para o Pichu. O Pichu interessante, eu acho, porque a Carlos, né, o Stage, é uma das maiores posições laterais, apesar dela ser rasa, no fundo. Então, a Paulinha Atenas vai viver bastante elezontamente, mais que o Pichu. E além disso, tem a parede ali, que ela se ganha, você viu, só tem o Pichu, né, se exerce os sistemas aí do Pichu, né. Tipo, o Pichu vai tentar, mesmo que o Pichu encaixar no sistema, né, de guarda, ainda o Spawn consegue o, até. O sistema, para quem não sabe, aqui no sistema dos paulistas, o sistema é o Dare, o Spike. Os quadrados são aí, só. Agora, o Pichu tá voltando muito quadrado na tela. A Paulinha já acumulou 60 para o tempo de poder de luta. Olha aí a Black Zone, assim, vindo. É, outra coisa que, pelo menos, a vantagem do Pichu nesse stage é que ele vai ter aí uma parede aí para auxiliar no soquinho, né. É, talvez não haja uma possível opção aí, mais uma Night Guard, né. Se a Palocena fizer... É. É, fica um quadrado ativo ali na Edge, que a Palocena tá agarrando a parede. Muito bom aqui, é muito bom aqui, é muito realizata. Tá com essa... Tá com a construção de uma Edge. Um, 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 um. Mais uma vez, mais uma vez aí, a situação de que o Pichu errou, é a primeira vez, né. O Pichu errou um pouquinho de timing ali na subida neutra, ele botou um quadrado ativo, só que ele está no conjunto de neutro com o tilt, mas depois ele sumiu. Então, o Pichu tem que tentar agilizar um pouquinho mais o nível desse pano. É, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 de peça de luta, um grande do soque, um a um após a primeira partida, o Reino Art 3. . . E aí, o jogo vai matar, o jogo vai ser um jogo de futebol do jogo. Não aproveitou muito bem a counter-tuce, no potencial máximo. Mas o jogo teve esse jogo, conseguiu virar muito bem esse jogo. É, o jogo vai matar. O jogo está parecido jogando em Seu e começa a jogar um combo já em Shomerzode. E o Peck tá conseguindo abusar isso bem? Opa! Começou a capoeira. Vamos ver o quadrado que a Peck começou a Paulina. Beleza. A gente aceita. Opa! Hum, eu gostei muito do que ficou com o... O que o Rex fez um tempo depois, não foi ali nos Fields? Um best? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É. É, um top top não. Então, um vestido é tão pequeno, né? Fiquei até guardo no cabelo aqui, na verdade. Opa, mais e mais guardo. Ah, é. Opa, só é bom. O PS matou o Mochito ali na perna, né? Puderam ver? O Mochito colocou o Mochito ali no stack inteiro. Agora sim. Teve o tempo de matar. É, olha. Nossa, e o Plex tá... Viramos? Viramos? Tem, tem. Desse jeito tá um game de... Tá um game aí. Pra... Pra chegar lá no final. Marcar o... Encontro 1x1. O interior aí veio com força, como o SK Peter prometeu. E aí com três dos quatro membros aí na Winner's. Quem que é o outro que tá na Winner's? Era o Luquinha, né? Luquinha não. Luquinha não. Ele tava. Tava. É, é. Tu tunnel? O sai logo. mein número do Paty. Tava legal. Tavam te odorando. Tava legal galera. Eu Mick, oiente... Tava legal agora. Tava legal, mano. Tava legal. Ele fleda depois. Caio. Sai душa. Então como se puja o Dragon Ball. Pihi? Ele掰... É... Serói é um jogo, irmão. Vai? é é o o o o Se você quer ir para o seu momento... Se você quiser esse vídeo, ele vai para a sua mente... Não precisa parar naquilo de arca-pé, mas... Parece que se você quiser o seu momento, o cara ficou boa. Com o seu momento e os processos... A gente não viu o vídeo dele, até o seu momento que não era a sua empresa... Mas o nosso tempo é isso. Tem dor de um combo-vítico, com o outro que vai vir pra perto. Nunca venho de usar, mas não duvido, seria ser bem estiloso. Agora, porém, apenas está tentando passar ali na Cinderela, tentou fazer o poddink também, não está acertando, pensou muito pequeno, se está dando uma cerca. Olha a boca! Que paradíssimo, em frente! Meu, só amulatinho, mas com 7 metros. Nossa, o outro não falta a ferro. Você vê como você se conhece, né? Um tem o número do outro, né? Aí é mais... Bastante de... Além do conhecimento da matchup, também é conhecimento como um já como outro player, né? Hummm... Mais um dash attack aí no safe, no... O Vex, conseguiu aí um punish. Opa! É, o Vex está tendo a... A gente não tem que fazer isso. 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 Espera aí, eu estou vendo que a... A Paulinha agora, ela está optando por tentar... Encaixar o... O Zera ali dela. Do Pichu, né? A Koopa que pelo visto, as duas... O Jester paravam a pennspersion tão pequeno que ele é, né? É... E o que eu estou fazendo... É... O Sona Ele tá no Team 5 year old e 17. É verdade. Pode flyar aqui. Mas é... Oнет tá tendo algum algum對不對. Sim... E o Frec tá dando muito fois a semana com o Shield do... C.O. previously 260 14 year old. Né? Eu acho que o Bes paste era muito o que eu tô vendo por aí. A gente não tá tendo. Vamos ali todas. Mas, Paulinha jogando seguro, só atacando o quadrado ali, seguramente como só o palocena consegue fazer olha só quando pagado é o o pé do palocena do o negócio é o o oi é o oi é o oi é o oi é oi é oi é oi É que eu não sei, eu não sei o que é que o povo não, eu só levo. Mas enfim, muito poder de luta pro lado pela Palocena. Tá viva, tentou encaixar o golpe velho, não conseguiu. Agora sim! Tá bom, é agora, né? Tem muita quantidade, né? Bom, tem ferramenta pra ter essa batalha, então é bom. Não sei que tá acabado de terminar, não é? É, essa aqui... Chega, chega! Ainda mais um ponto que o Pichu tá fazendo. É, eu acho que uma coisa que o Pichu tá fazendo é que quando ele pega o Pichu primeiro e é outro boneco, não é pra essa situação de poupança, né? O Pichu sofre, porque, tipo, ele tem que matar o outro adversário, enquanto ele tenta matar ele vai acumulando poder de luta. Então, enquanto o outro boneco também tá batendo nele, mais poder de luta acumulado, né? Por exemplo, vamos lá pra um perigo aí, ó. Pichu tenta acertar, tem que tentar matar o outro cara, ele só tá acumulando poder de luta nele mesmo também. E o jogo do Pichu também, né? Tipo, o Pichu usando... Aí, o... Aí, o... O jogo do Pichu voltou por cima agora, né? Tô tentando variar mais. Olha, mano. O jogo do Pichu, tá? A melhoria é o jogo do Pichu. É, o jogo do Pichu, né? É, o jogo do Pichu, né? 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 É, o jogo do Pichu, né? 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 Exato. Eu acho que, naquela situação, talvez o Pichu devia ter inventado o Nerf, porque a Faltena, que tava com tanto poder de luta, que o Nerf, ultimamente, iria matar ou então, pelo menos, deixar uma outra Red Guardia, o que faz eu publicarei aquilo? Ao invés do Derek, é mais africado. Caramba, nunca vi a estrada Faltena, né? Chegou a orelhinha do... É. Orelhinha, ali, do boneco. É, o Storm aproveitou muito bem a situação de popando isso ali, foi acumulando aquelas potentadinhas aos pouquinhos, aos pouquinhos. E aí, o Pichu sofreu pra voltar. É, então, é, ele conseguiu voltar, ele gravizeu, né? E o Drenge forçou o Pichu a correr atrás dele. Quando ele faz isso, é que quando o Pichu tá correndo a 3D, ele tá perdendo. Sim, sim. É, o Storm aproveitou muito bem disso, né? Só recuando, tacando ali uns quadrados seguros. Quais foram os vans, galera? Beleza. Podíamos lá, né que viu? Agora nós fomos para... Um stage. É, meu Deus. Vamos ver que a gente é muito profissional, né? A gente tá de tudo aqui. Agora... É, galerinha do chat, por favor, dê uma confirmada aí pra ver se o nosso tom aí tá bom. Se deu uma melhorada, se não me que o Pichu tá abafado. Os dois players aí estão guardando a última partida dos 7. Vamos aproveitar esse momento que espera comentar o que eu descobri recentemente. Que o Der da Malucena, o esquema dela, não é com a arma dela. É um chute. Ah, é? O Der dela é um chute. 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 É sério, o Der dela é um chute. Pode fazer lá no que eles vão perceber que ela dá um chute cruzado assim. É bizarro. Não, estamos na baixa. Beleza. É, galera, por favor, vamos pisando aí. Se vox, se vox tem vox... É uma pessoa que não ejacei, semachei! Yairo. Aplayer é uma combate. É, como eu nails como a gente vê que a gente vox, tem arroz. E ela dá uma eficiente. Mas stronger que eu nem, como a Cenola falou que ele tava chistando um pouco, né? Então, eu acho que tem alguma narração... Enfim. O que importa é a narração do coração, não é? É, ele tá divertido. É, ele tá... É, ele tá... É, ele tá... Enfim, é... Tá bom, a gente tá escutando a gente, pelo menos bem. Sim, voltamos à partida. O poder de luz igual. Jogando aí nossa poeira. Pô, o bicho tá rolando. É, tá, 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 tá. Aqui, ó. Só que pode. Tá difícil, com vontade de esperar agora. Não é, não é, não é? Olha, é só o vídeo, tô com tanto medo do outro. É... Precisa os campeonatos aí, galera. Sem pressão, hein. Sim, é só desse vídeo e ele vai para o Inerspire. Nossa, o Storm foi aí para Grab dar coragem. Foda-se, ele foi. Engajou a Grab. É. O fato de ter uma opção da vida não boa aqui. Sim, sim. O que pode é funcionar. Funcionar essa vez. E isso, graças? SPI, Pratek, Breakdance. É muito, nossa. São tantos jogos, que jogos, galera. Você é uma coisa travessana e sai, meu Deus. Obrigado. Tão leve que é isso, né? É, agora ele está na situação de novo, sim. Ó, ele está na situação de novo. É. Ó a poupança. Ó a poupança, vamos ver. Já que rolou aí, três centavos na poupança. Ah, agora ó. Ó o bait. Ó o bait dessa vez. E mais poupança para o Sean. O que o Storm falou, assim, nesse momento. Não, eu não vou para fazer isso. Eu tenho que vir até mim. Com vontade. Eu tenho que ir para me acostumar. Ó, pô. A palminha só está poupando. Só porque é isso. Tira mesmo. Tá, só aí. Um estudo de ré, só uma pijerela. Hum. Tem que jogar o egglage ali para o Pac-Tander. O Pac-Tander não veio. O Pac-Tander não veio. O Pac-Tander só está o compra. Está uma... Onde você não vai fazer isso? É, só um cartão. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que rolou aí uma FDI para a Pac. Vamos lá. Vamos lá. Opa, bom parry pra ver, entre os uns que não encontrou o que conectar o resto do combo. Eita, eita, deu os gols. Eu fiquei de volta ali, mas beleza, né? Eu vou com o track no meu level. Eu vou com o track no meu level. O track não tem dado, né? É um relógio, mas o timing não é desse de perder. É o track. E aí 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 É mais um gocito ali no track Comandando ele pra frente Nessa partida Enquanto isso Última estoque Porque o track não é o Winner Vamos ver o que vai acontecer É Enquanto isso ele toca novamente na poupança vou tentar voltar por cima não, não, não ele queria... ele... tava pescando antes do boom, mas não rolou pescando alguma coisa, só que não gordeu ah, o Gapribell matando de novo eu to vendo que eles realmente estão preferenciando a subida neutra e... tá rolando com o Groot e tudo mais, eu acho que é conhecimento de um do outro, né eles já devem ter sido disponíveis tantas vezes que... estavam fazendo a roda de frente convencionalmente parece estranho, né? eu também, de diversas vezes que fizesse o Gapribell matando e a Bundo da Lega e a gente tem que ter essa época que eu posso ficar muito e tem que ir pra ficar com a gente não sei o Gapribell é de forma ruim e o Gapribell não podem ligar o Gapribell o Gapribell então, como que... o Gapribell vamos esperar vamos esperar essa partida o Gapribell o Gapribell o Gapribell o Gapribell o Gapribell o Gapribell tell her o Gapribell o Cispa girando nervoso tell her dano tudo o Gapriibo torne se levanta venu Parabéns.